Olá pessoal, tudo bem com vocês aí né? No vídeo de hoje nós vamos estar mostrando, ensinando a fazer um rolo, rolo de abrimassa Massa de pizza, massa de pastel, coxinha, enfim, massa em geral, pra salgato em geral Então eu vou estar mostrando pra vocês como que faz e o que nós vamos precisar aí de material Então antes de eu mostrar os materiais aqui, eu vou pedir pra vocês que se inscrevam no canal Deixem seu like aí e compartilhem o vídeo, gente E comenta embaixo lá o que vocês estão achando aí, o que vocês gostaram do rolo de abrimassa Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui os materiais que nós vamos precisar pra fazer esse rolo Aqui, nós vamos estar gastando duas redução, gente, ó, dessa aqui, ó De 40 para 20 Vamos precisar de duas, viu? De 40 milímetros para 20 milímetros Vamos precisar de dois pedaços de cano de 25, esse aqui é 25 por 10 centímetros E vamos precisar de mais dois canos, esse aqui é de 20, viu, gente, ó Por 15 20 milímetros por 15, tá? E dois tampões também de 20 Dois tampões de 20 Vamos precisar de um cano de 28 centímetros Ó, 28 centímetros de 40 E vocês vão estar fazendo a bolsa nele, gente, tá vendo? Tá fazendo a bolsa Porque Essas reduções aqui, ó Tá vendo? Se não fizer a bolsa, ele não cabe, né? Então você tem que fazer a bolsa Esquenta no fogo lá assim, ó Rodando pra não deixar queimar E só encaixar aí, ó Tem que fazer a bolsa dos dois lados, gente, ó E mais um pedaço de cano também, ó Esse aqui é de 50, gente Esse aqui é daqui o cano d'água que vem da caixa, né? Que desce dentro do banheiro, ó Tá vendo? De 50 Ele desce direto Ele vai lá na válvula, lá embaixo, dentro do banheiro Ele sai lá da caixa, lá E desce com a água, né? Pra fazer a distribuição embaixo do banheiro com a água, ó Tá vendo? Ele é o que desce Então esse aqui é de 50 milímetros 28 centímetros O mesmo tamanho desse aqui, ó Do branco, ó Tá vendo? Então é isso aí, vocês entenderam, né, gente? E E pedacinho de lixo também, né? A gente vai precisar estar lixando os canos aqui, né? Nas pontas deles aqui pra tirar os rebarbos de Quando corta Então vamos lá, então, gente Vamos montar o Nosso rolo aqui Vamos montar Eu não costumo passar cola, não Se vocês quiserem colar Pode colar, gente Não tem problema, não Fica até melhor, né? Que aí não Fica mais garantido ainda, né? Mas de jeito que também não sai, não Então nós vamos estar montando aqui, ó Vamos pegar as redução Vamos pôr aqui, ó Tá vendo? E vai encaixar, ó E todo, tá vendo? E de cá a mesma coisa, gente, ó Ó Aí Vai ficar assim, ó Tá vendo, né? Agora aqui Nós vamos estar encaixando esse cano aqui, gente, ó Aqui, ó Tá vendo? Ele é justinho, gente Ele entra justinho Porque a parede dele aqui é mais grossa um pouquinho Aí, ó Tá vendo aqui, ó A espessura é mais grossa Aí, ó Aí Se quiser até fazer assim também pode Quer ver? Tirar aqui, ó Tá vendo que mesmo sem cola Ela não solta fácil? Eu vou tirar aqui pra estar mostrando a vocês Porque pode, antes de pôr Essa redução aqui, ó Vocês podem estar encaixando esse cano Vai ser mais fácil, viu? Porque ele é bem justinho aqui, ó Ele vai até entrar bem justinho Então o que vocês fazem? Vai na parede, ó Olha aqui pra vocês Empurra ele aqui, ó Tá vendo, ó Aí Tá vendo? Ó Por que esse cano por cima, gente? Porque aí a beiradinha vai ficar retinha Vocês viram que De fazer a bolsa nesse Cano branco de 40 Ele vai ficar com a bolsa do lado e do outro Aí a hora que rodar Ele vai pegar só as laterais O meio não vai pegar Né? Então, ó Tem que fazer aí, ó Entra justinho, justinho Não precisa de cola Se não quiser, ó Não roda, vendo? Depois vai rodar só pra Fazer a massa, né? Agora sim Pode estar encaixando esse aqui, gente, ó Tá vendo? Pode ir aqui na parede de novo, ó Pronto Aí, pra vocês verem Ó Tá vendo? Perfeito, gente Agora nós vamos estar colando esse aqui É Pode colar Nós vamos encaixar aqui Eu não escolho, não Eu vou só encaixar aqui, ó Pronto, encaixei Encaixar o outro lado Ó Agora o que você vai fazer, gente, ó Pra rodar o rolo assim, ó Aí você aí aqui Roda tudo aqui, né, ó Pra não rodar tudo A gente vai pôr isso aqui, ó Tá vendo? Aí você vai estar rodando Tranquilo de boa, ó Aí Aí que tranquilidade, gente Tá vendo? Eu vou estar abrindo uma massa De gurimeira Daqui a pouco Vocês estão vendo que funciona mesmo Ó, vamos pôr os tampões, né Vamos pôr os tampões Isso aí, ó Deixa sempre uma folguinha Tá vendo? As medidas é essa Pra deixar essa folguinha aqui, gente Ó Tá vendo, ó Não fica agarrando nada, nada Aí, ó E mais uma vez, gente Eu peço a vocês aí Se inscrevam no canal aí Pra estar ajudando o canal, né Dando força pro canal aí Pra gente estar passando Muita coisa aí Boa pra vocês Muita novidade, viu, gente Pra estar economizando, né Nosso intuito aqui é isso também É economia, gente Que hoje em dia a gente não pode Você tá comprando trem caro não Então a gente tem que Fazer as coisas Pra tá, né O orçamento da gente Não estourar Aí, esse aqui pode ir mal Esse aqui eu tenho Deixa eu ver Vou ter que pôr uma colinha nele Vou tirar ele aqui Vou pôr uma colinha nele Ele tá ruim Ele tá ruim pra encaixar Vou pedir pra minha esposa Que eu pegue pra minha cola De cano Esse aqui eu vou passar Porque ele tá agarrando A cola ajuda a encaixar Ele direitinho aqui, ó Eu vou passar um pouquinho de cola Aí, ó Beleza Belezinha, gente Agora sim, ó O nosso rolo tá pronto Tá vendo, gente Tá dando pra pegar ele todo aí Tá Olha aqui, gente Olha aqui pra vocês Aqui, perfeição, ó Aí Tá vendo, ó Com o dedo, ó Dois dedos, ó Aí aqui, gente Não garra nem nada, ó Não garra não, ó Tá vendo Tá pegando todo Rolando aqui, ó Aí, ó Então ficou maravilhoso, gente Olha pra vocês verem O cabo aqui O cabo aqui Se quiser deixar menor Também pode deixar, gente Mas assim que, ó É bem melhor, né Você tem espaço pra trabalhar, né Ela trabalha tranquila Ó Tá vendo? Tá vendo? Eu vou tá abrindo a massa aqui Tá? Minha esposa Eu vou falar pra minha esposa Abrir aqui Eu vou passar ele nele Uma água Que eu já esterilizei, gente Essa peça aqui Tem que lavar antes Bem lavado Então tá tudo esterilizado aqui Tem que ir pra pôr em coisa de comida Não pode deixar sem esterilizar, não Ele tem que limpar tudo Lavar tudo direitinho, né Vigiene no primeiro lugar E eu vou passar mais uma água nele Ali ali, né Minha esposa tá passando água nele Olha lá Vamos filmar lá Aí, gente, ó Tá vendo que funciona? Aí abre rapidinho, viu O espaço nosso aqui tá pouco, gente Mas dá pra mostrar pra vocês aí, ó Olha aí como é que abre a massa, gente Perfeito Tá vendo, ó Aí, ó Beleza Essa massa aqui, gente É de pastel, viu Então vamos usar um pastelzinho aqui hoje Aproveitar o embalo Comer um pastelzinho frito aqui, né Uma limonada Um soquinho de acerola Tá vendo, gente? Olha como que ele esparra Como que ele abre a massa É isso aí, ó Beleza, gente, ó Pode ir Quanto mais vocês for passando Mais fino vai ficando, né, gente? Então nós vamos ficando por aqui, gente Ó Pode fazer o que vocês viram, né, gente? Aprovadíssimo Dá certo mesmo, ó Ai, como é que fica até bonito, gente Tá vendo? Ó Aí Tá vendo? Aqui vocês segura aqui Pode rodar o meio aqui Que não tem problema, ó Muito bom, ó Aqui Ó Certinho Tá vendo? Gente, sabe quanto que fica um rolo desse aqui? Pra você fazê-lo O meu aqui ficou no... É... Só comprei um, dois, três O meu aqui deve ter ficado em quatro reais Quatro reais Quatro reais Se vocês tiverem o pedaço do cano aí, né Na cada seis aí E ainda meõe Você vai economizar mais ainda Aqui eu tive que comprar esse cano aqui, né Essa... Essa conexão Vai ser baratinho demais Esse aqui é sessenta centavos É... É barato Então é quatro reais Que ficou esse rolo aqui Compensa fazer, gente Esse aqui dura muito mais Do que aqueles que vocês compram Aqui não dura nada Se for de madeira Ele incha O cabo dele solta Né Os de prato que a gente compra É muito fino essa parte aqui, ó Por isso que tem Poder esse marrom, gente Tá vendo? Ele é grosso aqui, ó Ele é grosso Ainda tem esse branco por dentro Ah Esse aqui você pode Fazer força mesmo Que... Que... Que aguenta Aguenta tranquilo Não... 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 Não amassa nem nada Viu? Então é isso aí, gente Então vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Que eu tenho ajudado aí, né Vocês aí Né Mais e mais A economizar E tá fazendo aí Com esses dias As suas coisas aí Sem estar gastando Né E nós vamos Ficando por aqui Nesse vídeo hoje aí Né Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilha o vídeo aí, gente Comenta lá Né Pra tá ajudando nós No canal aí Né Então mais Muito obrigado, gente Deus abençoe Tchau 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 Tchau